E aí, a questão de um se transforma o outro, um contém o outro, também quer dizer uma outra coisa importante, que nada é absoluto. O yin sozinho não é absoluto, o yang sozinho não é absoluto. Então, também não existe uma doença absoluta, não existe uma saúde absoluta, não existe uma deficiência absoluta, um excesso absoluto. Qualquer coisa que no final você coloque absoluto é porque você está desconsiderando o contrário. Um pouquinho que seja sempre vai existir. E que a gente tem que fazer movimento dentro desse yin e yang. A gente precisa saber se movimentar nele, no yin e no yang.